A oportunidade para você pagar o seu IPTU 2019 chegou! Aproveite para quitar os seus débitos e contribua para o trabalho da Prefeitura avançar em toda a cidade. São condições imperdíveis! Você vai poder parcelar em até três vezes, com a primeira parcela para o dia 20 de dezembro. O atendimento será no CIAC ou pela internet. Ainda dá tempo! Pague seu IPTU 2019 agora! Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente!